18 de outubro, o país vai respirar cultura. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas promete um vasto leque de atividades que se estendem à diáspora. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira na praia, a diretora-geral das Artes e Indústrias Criativas, Vandria Monteiro, apresentou o programa comemorativo que integra desde teatro, serenatas, gastronomia, exposições, entre outras manifestações culturais. Várias atividades marcam o Dia Nacional da Cultura celebrar-se a 18 de outubro com um programa de atividades dividido entre Portugal e Cabo Verde, mais concretamente Praia e Lisboa. Vamos ter desfile de moda, vamos resgatar o nosso binho, o conhecido homem do nosso Funaná genuíno, o Binho. O Zeca Fontes vai estar no mercado do platô com o Funaná. Tivemos o Batuco, no Dia Nacional do Batuco, mas para este ano o binho vai sair de São Pedro e ir até o mercado e cantar às batuquereiras, às nossas vendedeiras do mercado, o Funaná puro, com um desfile de moda também feito pela Gislaine, do House of Onyx, que é uma incubada do Palácio da Cultura e do Lobo há quatro anos. Vamos ter o binho também, Zeca Fontes, com o Funaná no Ponto da Belém, porque achamos que, como disse, tão bem disse a Tereza do Tradição de Terra, as nossas vendedeiras não têm tempo para ir aos festivais, aos espaços culturais. E por que não nós chegarmos até elas? O Movimento pela Cultura vai ser o grande destaque para o Dia Nacional da Cultura. Vamos ter desfile de moda, vamos resgatar o nosso binho, o conhecido homem do nosso Funaná genuíno, o Binho. O Zeca Fontes vai estar no mercado do platô com o Funaná. Tivemos o Batuco, no Dia Nacional do Batuco, mas para este ano o binho vai sair de São Pedro e ir até o mercado e cantar às batuquereiras, às nossas vendedeiras do mercado, o Funaná puro, com um desfile de moda também feito pela Gislaine, do House of Onyx.